Só de ver o seu sorriso, eu me sinto uma criança Descobrindo o amor, me enchendo de esperança É um time sem defesa, é um pecado sem perdão Hoje eu vou virar a mesa, me entregar à sedução É hora do amor, é hora do beijo Vem ficar aqui comigo, você é tudo o que eu preciso Você é tudo o que eu desejo É hora do amor, é hora do prazer Dois amantes abraçados, corações apaixonados É o amor, eu e você É um time sem defesa, é um pecado sem perdão Hoje eu vou virar a mesa, me entregar à sedução É hora do amor, é hora do beijo Vem ficar aqui comigo, você é tudo o que eu preciso Você é tudo o que eu desejo É hora do amor, é hora do prazer Dois amantes abraçados, corações apaixonados É o amor, eu e você Dois amantes abraçados, corações apaixonados É o amor, eu e você É hora do amor, é hora do amor, é hora do amor É hora do amor, é hora do amor, é hora do amor